E aí Amém. 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 Nagaramu ou Gramamu O Nagaramu é um Deus Nagarri Grama-Devata Você tem um Deus em todos os gramas Aqui em Telangã Todos os gramas Todos os gramas Os gramas Os gramas Os gramas Os gramas Os gramas systems Os gramas Os cabas Olá Que Para Os 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 Então, no calama não pode dizer que ele não pode dizer sagas. Não pode dizer que ele não pode dizer que ele não pode dizer o no calama. Então, em vez em dia, tem uma liga, négara, e uma liga. Além de uma liga, um liga, uma liga. O que é cantor, uma liga, uma dor. Todas as liga, uma liga. Você não pode ver essa ideia que você não pode ver que você não pode ver que você não vai viver em ninguém. Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Então, a cidade, o meu nome é Lankha, Ele diz que um nome é Lankhini, Ele diz que um nome é Lankhini, Mas, aqui, ele diz que um nome é Lankha, Mas, ele diz que cria alguma coisa, 28 eira a ararestá e com jorna estranha, 거나 e envolta selã com um nome. Se sent a álúcar para dar a Or교, Ele diz que um nome é Lankha, Elas diz que uma pessoa liderou praspera de grauma estão com uma sportagem, Então,��rians saem daslà e com duas pessoas Então, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Você não está achando que você não está em um nome de suas palavras. Você está fazendo um espírito para a hindu. Ele não está achando que você não está achando que você não está achando que você não está achando. Então, a palavra diz que o espírito é que o espírito é como uma vishnubu, um espírito, um espírito, um espírito. Não há nada com isso. Mas o espírito é como espírito. Porém, em relação a Ravnasura, a Dharma, a Hanumanthura e a Ravnasura, a Ravnasura e a Vashavartti. A Dharma é um Dharma. Porém, a Dharma, a Dharma, a Hanumanthura e a Dharma. Porém, a Dharma is ative. Mas, Khabadda, is not being seen by Hanumanthura. Você fala assim, você não vai falar o que você está sentado? Eu não posso pôr. Eu não posso pôr. Não é pôr. Eu não posso pôr. Eu não posso pôr. Eu não posso pôr. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Então, eles falam sobre isso. filme na Best talk o filme na Best talk lenda é uma condição No entanto, Bvipat, dizem que uma pessoa é uma pessoa que tem o qual. Eu digo que uma pessoa que tem o qual, tem o qual, que tem o qual. Eu sou um jogador de futebol de futebol. Então, o mesmo tempo, o mesmo tempo se achou assim, que no lugar tinha que ser fechado em casa e não tinha que ser fechado. Como ele, o mesmo tempo no lugar se achou em uma boca ou não tinha que ser fechado, por isso é chamado de Sanchanta Sartra-kama, Ela diz em Outras do Pashu, vai eu não vou levar Quem tem? Quem tem f resolve? Quem está com eu sometimes praxe? P saucaja-sweha Javad prana charts Se você não fornece a pena, não é necessário. Eu não perdi as coisas que você não fornece. Eu não perdi a pressão da pressão. Em que você não fornece a pressão, é o que você não fornece a pressão. Você não fornece a pressão. O que o que é que é que você quer dizer. O que você está pensando? Não se preocupe, não se preocupe. A Ajara Ajara Unha É É É A MENU UDDE SHRINCHI, AYANA MATRADTU NAGU. KATHAJISHYAMITATATATVAM YANMAMANTHVAM PARIPRUCHCHESE. PARIPRUCHCHESE, EUNDALEI, PARIPRUCHCHESE. AATMA APADA PRAYOGA, AATI RISHIPPRAYOGA. A MAMUL LAWKIKA BHAASHALE, PARIYAYA UPAASARGA OUNNA PPUDU. PARASMA APADA ME UNTUNDI DAPPA ATMA APADA UNDA VEMO NEN ANUNKUHNA. A MAMUL AKINU NAS P, A WOLD K roughly processed a scientific attack on血統 stream. PARIPRUCHCHESI AINI, AT esse SP espíritu BHAASHALE. PARIPRUSCHESE INDAD tension overhead. PARIPRUCHCHESE ON PRAYOGA ISTREIA 1958. PARIPRUCHCHESE INDAD subway. PARIPRUCHCHESE INDAD konipkata ka liha u Summit. Das obriga a leite atunca Echa na e levante adhonca Echa națilete adhatusp adhadha Echa naばい adhava Este é asASON na Atma com o primary E agora reconhecemos ela Você quer dizer não está falando Mas não são o saco, não não há claro Você quer dizer o qual é a s avoiding O santo 소� seria meu O mandado do meu caso Você quer dizer o善 Mas simplesmente diz assim, ele diz assim ''Satma, viropa, canna, puro e sobra'' Como ele diz que tinha uma história que ele tinha numa coroa ou um estreira Tenho que dizer, é um espírito que ele não tem a ser, mas o espírito de um espírito que ele não tem. Então, eu vou dizer que ele não tem um espírito, mas pode dizer que ele não tem um espírito. O que é o que é o que é o que é? Mas como isso, quando hai lá, você pode dizer que você não pode falar sobre o entanto de pranagem entre os movimentos, Então, você deve falar sobre a lenda. Pode falar sobre isso. Não precisa falar sobre a lenda. Vamos falar sobre isso. Vamos nos counties apresentar essa aldeia. Podemos falar sobre a lenda. O que é isso? O que é isso? E sim, que a gente tem tanto há não pelo último material. Como isso, o que é o nome dele é? O nome dele é por si e de muitas ouvidas. O nome dele é um nome do nome no homem, sempre o nome do homem. Sim, a gente tem o nome do homem. Então fãs em manapos. O que é o que o que é isso? E enquanto isso aconteceu foi muito importante e não todos os nossos direitos. a praiação rácssasarajasya rávanasya Mahatmanah Ajnã prateikshaduriddhartha rakshami nagari mimaam Não existe a música. Todos e todos os seus exemplos são pradigados. Então, eu vou mostrar um ponto aqui. Eu sou o Ravana Surudu. 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 Eu vou repartir sobre isso. Eu sou o Ravana Surudu. Eu discutir em todos. Euد uma propisa sobre ele. Eu acho que não acredite, K지를 ver na bath e eu voto nesta 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 nesta. Agora eu tenho muita curiosidade. Eu 없ent é desculpa e sloppy. Não existe nada. Uma pessoa que não tinha visto unshih ghatãs e ela estava passando por ti. Ela estava sentindo a pranála e ela estava passando por ti. Então, ela estava passando por ti e eu. Eu falei que essa pranála estava passando por ti. Ou você pode passar por ti e se fazer. E isso era o pranála. Porque se você nos quiza independente de sempre, será que nunca seja a mais de ninguém. Você não é apenas um problema, não é? Você não é porque você não é porque você não é porque você não é perdi. O que é isso? 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 Se você me enxergou, ele foi como um bofim. Tudo isso aí, eu estou me convencendo. Se você virar uma mudança. Se você não se tornando com isso, não sou eu queira sair da pessoa, eu diria que você está para funcionar e não tem nada? Então você tem uma força. Por isso você está esperando. Máma, Neryjetya, Durbuddhe, Rakshaseshwara, Palitam, Nashakyam, Hyadjyate, Drashtam, Puriyam, Vanaradhama Pori Vanaradhama E aí, então, você não tem permissão, não tem permissão, não tem permissão, não tem permissão, não tem permissão E aí, então, você não tem permissão, 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 não O que você vê? Lembrando que usamos em vida. Você não mediu seu íltero ou não. Se não se derrubar, não se derrubar. Se derrubar perguntas com a comparação E aí o íltero ou o bênção A única coisa é que eles não dão alunos. A única coisa que eles não Dunkine, que eles não dão alunos. Então os entusas, Politics Molina, E hoje em dia com os pensões. O que é isso? Se inscreva no canal. 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 O needan em que você trouxerá a sua vida. Ele disse que seus paises ganam a sua verdade. O jeito que seu avanamento é um vosso teto. Você disse que vai a sua vida, mas alguém já está tendo ser bonita, mas alguém não sabe verão a sua vida. Agora ele disse que o avanamento se fez com a vida. Vidnālankāsa gadgadaksharam vachagarvitaṁ vākyam hanumantam plamangamam A natureza não fazemos muito, não fazemos muito. A natureza não fazemos muito maior, não fazemos muito mais um mundo. Porque a natureza não fazemos muito mais um sucesso. Agora, nós estamos falando. E quando nós falamos um destino, ele se fala um barulho, ele se diz que não se diz que é o barulho. E o barulho é um barulho. Quando ele se diz que está no ar, ele se diz que está no ar, ele se diz que está na boca. Ele diz que está na boca. O Mahabaho, o que é isso? Iaini diz que ela já está no Brasil em Baharatur. Se a Maria Burnal, rattra o que é que ela está no Brasil. Assim, se diz que ele não tem mais um Brasil, ele não tem mais um Brasil. Ele diz que ela faz uma apostação, e eu me sinto que ela não tem mais um Brasil, ela não tem mais um Brasil. Pr것도 dobecause . O segundoreally chega ... Nel dealing com o sangha na sua alma, o tipo sattva deve-se a sattva O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Os homens dizem que os homens estavam se sentindo para o mundo. Os homens que os homens estavam se sentindo a guerra em segundo lugar. Os homens estavam se sentindo muito desculpados e desculpados. O que é isso? Quem está a sumprimento em uma hora de ser um praia, por isso que ele muda a palavra. Por isso, não pode se ter uma carta de Maryada, não pode se ter uma carta de Maryada. Mas que o que muitos deles têm apresentado sobre a TED, não há nada que entender. Ele revela isso no qual o evangelismo. Se trata-se idiotica-lossar dura atma-na-raqsa e santa-lossar vinhosa-sama-paga-ta-ha. Por que antes do que eu estou mais seguro, você sempre está termo de muito bom. Muitos deles demores não falaram. Os Estados Unidos demores, todos os outros, eles demores demores. Eles falam de suas DEGAS pessoas e participação de vida. Mas em todos os outros direitos, eles estão falando que esse DEGAS está fazendo o mesmo negócio. Ele está fazendo o mesmo negócio, ele está fazendo o mesmo negócio e a Maria. Quem não sabe o que ele faz? Isso é da vida. A maneira de isso, o que você faz? A forma que ele faz a vida, a vida, o que ele faz? Ele fazemos um bom para o que ele faz. A coisa que ele faz, ele faz o que ele faz. Ele faz o que ele faz. Então, quem ele faz, ele faz o que ele faz. Ele faz o que ele faz. Se houver juste de texto para pronunciar você em parabéns. Para você, não há nada. Então para orissá-la na Seresão é um papel simples. Não há nenhum mundo que usamos de novo em espírito. Todos nós somos e de novo. Porém, não há nenhum mundo que usamos. Porém, não há nenhum mundo que usamos. Porém, não há nenhum mundo que usamos. Amei Rakshasa Ropanga Unna Amei Devata Amei Lechaka Putnei Amei Rakshasul Andar Ki Rakshasamu Sarvesha Máku Anu Kadu Ie Rakshasul Andar Ki Vináshyamu Sampraapta Mahin Adi Tad Pravishya Harishreshta Urim Ravana Paalitam Vidhatsva Sarvakaari Yani 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 Havani Chasi Amei O Anaravira Ruven Ravana You almighty Likealım Ravana 1 Sat Kata 2 Sat e a vizyashapopa hatam harishwara amyanto purim subham rakshasam kshapalita Rakshasarajayana Ravana Surupalim che atyanta sundaramayana nagara subhamayana nagara kani din ki nagarani ke shapamu tagele na di asapamu mutenete sita devina paharinchi tishurcha kardachi pretta da ade shapamu kabati nuva anagarana nopul praveshi nchumo yadruchchayatmam janakatma jamsatim lopala sheta devi yakadoha sota unnadi dhagi unnadi yakadahari chapatle da avadikkuda denidhan maata phalana sota unnadi ene vivara avadikki tili du yakadoha sota maatra unnadi nuva tukko vimarga sarvatra gato yathasukham nika nika vallu adduraru nyan asalya adduramu nuhu shukhanga veldi yathasukhangataha nena odduravta lehi dhu nuhu shukhanga laupalaka veldi aavanu nuva tukko nipannu nuva pūtta jesko iti shimadramayane adhikamji sundarakhande trutihiyas sargaha sanijyachyapurim lankam shreshthantam kamarupinim vikramena mahateja hanuman kapisattamaha so visheshnalu ala gu dhurlu to utai arvanadavirudai nukoppa tejshshhaali hai nana hanumanthu nuva ee vidhanga tana ku nnacchena rūpa manudharinthakali ghe a lankini nini lankini nina yana 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 y Ele janelli первый, cinco grandes. Respecto! Sobre a intercâmbalo dos partidos! Por que eleımızı estar em ter participado? Ele está foindo na intercâmbalo dos alas! Não, 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 não. Uma coisa que ele está fazendo, era desde ele. Por isso não, ele está fazendo uma rota para fazer um prédio. Nunca nem um homem prédio sempre tem a rota. Quando ele está mandando a rota, ele está fazendo um prédio. Não bandeja de rávanasurra. Por isso, ele tem que obedecer o corpo. Ele foi enviado o ramo, com que é uma das havasa. Esse nome é próprio. Quando ele chega na body, ele foi enviado o ramo. Ele se envia o ramo. O que é isso? Você vê com o aluno de Ravana dançar a sua ilustração. Quem sabe está se fixando a Rava SaaS? Quem sabe está se fixando a Lãngkã da Streg. Como se fixa em Lãngkã da dona entre os illegalos? A proposta de que o composto de Lãngkã da Sritadeva. O sítak do canal de Sritadeva. Para estar aqui, sítak do a rávaná de Sritadeva. Quando o que eu faço o que eu faço, eu faço uma coisa com uma coisa com a sugrimura. Eu faço uma coisa com uma coisa com a sugrimura. Então, a sugrimura vai ficar feliz. A lakshyava, a sugrimura, é que eu faço uma coisa com a sugrimura. O que é isso? Aí ele era uma outra coisa da café ou de抽hido. Quando ele era uma coisa do zie-delha, ele não era uma coisa do zie-delha. Quando ele era um passo a passo, ele era uma coisa do zie-delha. Então, este é um livro que a Anumantra ainda era uma coisa do zie-delha na Sri Lanka. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não é havenda de tera de meghas, a forma que você consegue dar uma prova a causa em conhecimento. Porém, eles vão se lembrar inteiramente das coisas. Vajrajaala vibhoushita, Guwahamedha O que eles estão fazendo o futuro, é que eles estão falando sobre o caminho de viro e viro e viro. Quem sabe o que tem o que tem? E o que tem? O que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. Não há nada, não há nada. Mas a gente que tem uma história de um informe que é um cientista. Ele é um artista que para fazer alguma coisa, ele é um artista que ele tem um artista. No fim, ele é um artista que ele tem um artista que ele tem um artista de um artista de um artista que ele tem um artista. Não é difícil de fazer isso. O que é o que é o que é o que é? Se Believe, o Asagana está no sentido comente. Seja comente 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 comente, o que vocêcentered as pervasalas. A irmã é que o mundo é um pouquinho comente comente. A irmã é que o mundo é um destino convencido a razão. O mundo é um destino convencido de fato. Essa é a gente que o mundo é um destino convencido. Todo o mundo é um destino em mente comente e um destino convencido como um destino convencido. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tive um tipo de coisa, um trunco na era de um padrão. Um padrão, um padrão que se chamasse algo, seus cursos e terem estudado um padrão de um padrão para um padrão para a música. Um padrão pensamento é ouvido na mentra. Então se apoiar um padrão para o padrão, eles sejam estudados todos os padrões. O que é isso? a partir do que você acha que você acha que você acha que o governo é um digno. O governo é um poder demberio da política? Você acha que o governo vai ser uma guerra para Jindabath? Mas em algum lugar, o que você acha que ele não fazia, se você acha que ele não fazia, se você acha que ele não fazia. Mas, eles foram criados em pedwayos que não foram criados. Em pedidas, muitos de experts, eles foram criados em pedidos de uma série de paradas de peces dela, As pessoas estão criados, eles estão criados em pedidos de peces deles whatever faz o mesmo. Eles foram criados em pedidos de um pedido de visitas adqueles de pessoas. Porém, algumas pessoas são tratadas de cair em um março. Porém, muitas pessoas estão tratando de cair em um março, Mas olha, você já está tratando de cair em um março, Ou seja, você já está tratando de cair em um março, Às vezes, eles têm um março de cair em um março. Em alguns dias os dias estão tratando de cair em um março. Às vezes, algumas famas do rá quebram. Às vezes, algumas famas do rá quebram. Darbhamusthi, praharanãn... Darbhamusthi, praharanãn... Darbhamusthi, para-carnas, para-carnas. Outro Foi a partir para estas vidas, ficaria como um alcalde, podemos ficaria a10,1 e a2 e a4. Ele te chama a10. Ele se chama a8,2 e a4 e e a2. Ele se chama a8 e a2. Porque as pessoas são a ex-magnia, em todos os homógenos. E um interesse só sobre as reabilidade do palco. Em um direito hoje seja a reabilidade do palco. A reabilidade do palco, apaszatagem do palco. Mande, Nippula, Raala, Gulla, etc. O que é que é o que é o que é o que é o que é? Contornos de você. Não tem alguma coisa. Todos os outros. Nath-Sthula, Nath-Krishan, Nath-Dergha, Nath-Harasva-Kan. Você não precisa de muito, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Nath-Krishnan, Nath-Krishnan, Nath-Krishnan. Não há nada mais. Não há nada mais. Não há nada mais. Então, o que eles têm de fazer o mundo? Eles têm de fazer o mundo, o mundo tem de fazer o mundo. Então, eles têm de fazer o mundo, o mundo tem de fazer o mundo. O que é isso? 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 O que eles estão sendo aplicado em bhogas? A bhogas está no clube, o programa de dança, o casinha, o modularismo. Quando eles estão sendo aplicado em malha-la-la-la-la-la-la-la-la, não é isso aí. Nada não tem de dança, não tem de dança. Então, eles tradicionam uma série de Jantos e Jantos profissionais. Então, eles tradicionam um grande tipo de rádio. Eles tradicionam um grande tipo de rádio e sabe que eles tradicionam um grande tipo de rádio. A gente não tem nada a ver, mas não tem nada a ver. O que é isso? E aí você pode fazer isso. Por isso, o que vocês têm um problema para o que vocês têm um problema para que vocês possam fazer isso. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Não há ninguém. E aí Adrimurjnipratisthita. Uma forma de uma cidade que tem um lugar que se torna uma grande brãnhada. A prasadha tem um prasadha. É um prasadha que se chama prasadha. Isso também foi feito. Aqui apenas, pessoas em vez de ser constituidas colombianas, após o corpo do desenvolvimento. Em termos colombianos, com um toncimento, a colombia, a plantinha, Padafim, que o corpo tem todas as pessoas em vez de ser constituidas. O que é isso? Então, como você pode dizer, ele está aqui, mas não está aqui. Então, eu vou dizer que você deve fazer por isso. Você está aqui com a garra de uma garra. Eu sou garra de uma garra. Eu estou aqui com a garra. Ele está aqui com uma garra. Você está aqui com uma garra. Mas há muito tempo que você não faz barreira, e ela não faz barreira. O que você sabe, é que todo mundo tem uma etapa sangam kann. E a profissionalidade-segatoga, onde você tem uma baleira. Um baleira-se de todos os baleiros. E o baleira-se de tudo. Porque os seres humanos têm a vida no seu corpo. Por isso, os seres humanos têm a vida no seu corpo. A pessoa não se apressa, que não há a ideia de que o que é a prática do que é o prático. Em relação ao prático, o prático é a segurança e segurança, o prático é a segurança. O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá. é que o mundo, a e-mais, o mundo, o mundo e o mundo. O mundo e o mundo e o mundo. Não há algum tempo, não há algum tempo. Ele faz o tempo, ele faz o tempo. Por isso, a gandhapu é um grande e um grande. A gandhapu é um grande e um grande e um grande. Sa Ravana, Antapura, Maha Vibesha, Ravana, Asura, ele vai no meu corpo, ele vai no meu corpo. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Eu não sei Não sei A Cára de Srimadramayana Adhikavya Sundara Ganda Jatrusthrasarga Seja a criação A criação de uma forma A criação de um corpo Você tem que ser capaz A criação Se você tem que ser capaz Tata-ssa Madhyangata A CIDADE NO BRASIL O chandrú é a próxima vez. O chandrú é cando. A cintura permanece em um encontro. O encontro com a cintura é um encontro de um encontro. Você pode fazer um grande grande traga, mas não é um grande traga. Você pode fazer um grande traga e um grande traga. Você pode fazer um grande traga. Porém, o que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A partir de cada um dos, a partir de cada um dos. O bachacalha, o bachacalha. A pancante é um bachacalha. O bachacalha, então, quem deve estar aqui? O bachacalha fazemos. O bachacalha é um bachacalha. O bachacalha é um bachacalha,отивau,arrgyoras, que não se fazemos em uma tradução, mas ao redor de pedido é uma tradução verdadeira. Por que não se fazemos em uma tradução verdadeira. A gente fala que você é um sasha, ankaha. Ele fala que está chamando de Murgankaha. Ele diz um sasha, um sasha, que tem um sasha que não se diz um sasha. Ele diz uma sasha e um sasha. Ele diz um sasha, que todos dizem que o sasha. Todos a sasha e um sasha tem um sasha. Ele diz um sasha. O que é o que é o que é? E aí na frente a palavra para a palavra está chamado de um levante de um levante de um levante. Maha ranamprapyayathagyajendraha anekamandhi junula to lathya paddha vishalamayana maidan alho praveshinchina enugunupoli Tathaprakashovirarajacandraha Prakashachandraodayanasthadooshaha pravurdharakshavpishitashadooshaha rāmābhirāmerita chitta dooshaha svargyaprakashov bhagavān pradooshaha Pradooshaha rātri rūpanga koda bhagavān pradooshaha rātri rūpudai nā bhagavān pradooshaha rātri rūpudai nā bhagavān pradooshaha svargyamu vale prakashishtu nādu Pradoosh consul haka rātri latt gesameree nā bhagavān pradoosh search reproduces Então, todos os raxos fez uma família para a família e caralho, a família e caralho. Então, depois de voltar ao mundo, eles estão dispostando que não há nada que eles saem. O que é o que é o que é? Quando a gente se desculpe, ela se desculpe e se desculpe, ela se desculpe. Estaria em Cidadrinhas, porém, ela se desculpe. Tantriz, Swara, Karna, Sukha, Prarubrutta. Eu falei que o Ramayana não tinha sido, ele disse que ele estava explicando o Ramayana. Ele fez um pedo para ele, ele falou que ele estava explicando o que ele estava explicando. Eles foram enviados a rama e-mails. Eles foram enviados a rama e-mails. Eles foram enviados a rama e-mails. A gente tem que falar sobre o que é o conhecimento de vena, a gente tem que falar de pessoas. Sim, isso é uma noite já, o que as mulheres estão fazendo a gente, e o que as pessoas estão fazendo a ideia, eles estão fazendo a ideia. Tantaráshcapitathapravurtthá, vihartumatchadbhutaraudravurtthá, Quando tudo o tempo todo, os dias son�os são prátidos de televisão. Eles vêm rastros e ci houveria neta de truss. Entretanto, eles estão vivendo de fruhan e césar. Eles são prontos eiam a fazer as vaharas. Se inscreva no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho. Se inscreva no canal e 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 ative o sininho. Senhor e Senhor e Senhor. Average imitabilidade até o salário de salário do serbo da amricalidade trelas Não é possível virar o reino. Eu não tenho visto isso. Não tem a ser muito legal. Não tem nada de verificar isso. Isso é verdade. O que você quer ver com esse livro e se você quer ver com esse livro? Surupa, Vakras, Tatha, Asamthya. Pessoas, você queria ver com esse livro. Você quer ver com esse livro. Você quer ver com esse livro? Você pode ter o seu corpo como se torna o corpo, se sentir o corpo como se torna o corpo. É o corpo como se torna o corpo. Você tem o que é isso? Você tem o que é a sua pessoa. Não há nada, é uma coisa muito forte. Você tem que ser muito forte. A ráksha-sola se reflete. A ráksha-sola se reflete e a sua mãe. A ráksha-sola se reflete. A ráksha-sola se reflete. A ráksha-sola se reflete. Por isso, você não está achando, mas se reflete e a ráksha-sola se reflete. O que acontece acontece na origem é o que acontece? Vai falar em buddha-pradha-na. A qualquer coisa é uma questão, você tem que dizer a Maha Panditas, se�� a Ruchirabhi dha-na. Sejam a palavra e a perna, sejam a perna, cards e pensam. Sejam a perna, sejam a pradha-na. Há de uma maneira que este mundo não há nenhum lugar, mas ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso. Os angliços deles estão fazendo isso. Nãã Vidhanã, Ruchira Vidhanã. Ele tem que fazer isso, mas ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso mesmo com a alma do que ele tem que fazer isso, nós temos, que aprender. Ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso. O que é isso? 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 O que é isso?